Tem 11, processo 48.500, 12, 91, 2008, 12. Petições interpostas pela Termoelétrica Santa Rita de Cássia, S.A., com vistas à suspensão da aplicação de penalidades por descumprimento das obrigações assumidas no leilão número 2 de 2008 da ANEL, a menos 3, e de alteração das características técnicas da UTS Santa Rita de Cássia. Diretor relator, doutor André Piptoni. Em razão de êxito do sexto leilão de energia nova realizado em 2008, a Multine e a Gênese 2000 Exploração e Produção de Hidrocarbonetos, reunidos no consórcio Santa Rita de Cássia, liderado pela primeira Multine, foram autorizadas, por meio da portaria 108 do Ministério de Minas e Energia, de 10 de março de 2009, a implantar e a explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, a central geradora termoelétrica denominada Santa Rita de Cássia, com 174,6 MW de capacidade instalada, e 97,8 MW de garantia física, usina esta localizada no município de Santa Rita, no estado da Paraíba. Em decorrência disso, foram assinados os respectivos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, dos quais se fixou o compromisso de entrega de energia elétrica em janeiro de 2011. Nos termos do artigo 2º da portaria 108, de 2009, a UTS Santa Rita de Cássia deveria se conectar à subestação Santa Rita 2, então em fase de planejamento. Consoante o artigo 3º da portaria 108, do Ministério de Minas e Energia, o início da operação comercial das unidades geradoras da usina também era previsto a 1º de janeiro de 2011. O mesmo artigo 3º da portaria estipula a obrigação de gerar as autorizadas de solicitar o acesso ao sistema de transmissão, bem como de celebrar o respectivo contrato de uso de conexão. E por meio da Carta 7, de 28 de janeiro de 2010, protocolada em 4 de fevereiro de 2010, as autorizadas solicitaram esclarecimentos quanto às providências a serem adotadas para evitar as consequências e as penalidades decorrentes do alegado descasamento entre as datas previstas para o início da operação comercial da usina e o da subestação Santa Rita 2, ponto de conexão ao SIM. Os esclarecimentos solicitados foram apresentados pela SCG mediante o ofício 7, de 10 de fevereiro. Em 24 de agosto de 2010, nos autos do processo citado, foi lavrado o auto de infração 34 da Superintendência de Fiscalização da Geração, que aplicou a autorizada multa em razão do descumprimento do cronograma. Em defesa contra o auto de infração, foi apresentada nos autos do processo punitivo a carta 76, de 9 de setembro de 2010, alegando a existência de causas excludentes de responsabilidade pelo atraso da implantação da usina. O suposto descasamento com a transmissão era o principal argumento. Solicitaram às empresas a alteração da localidade do empreendimento para o município de Messias, no estado de Alagoas, e a do cronograma de implantação da usina. Os pedidos foram aditados em 1 de outubro de 2010, por meio da carta 84. E por intermédio da carta 105, de dezembro de 2010, protocolada em 9 de dezembro de 2010, as autorizadas solicitaram o sobrestamento da obrigação de observância à resolução normativa nº 165, aquela que diz respeito ao aporte lastro por empreendimentos atrasados, que até já foi sucedida por uma mais recente. As empresas pleiteiam o sobrestamento ao 65, a prorrogação do início da vigência do CCAR decorrente do leilão nº 2, e a exposição involuntária nas concessionárias de distribuição. Renovaram ainda os pedidos apresentados nos autos do processo punitivo, com a carta 76, de 9 de setembro. Em 18 de fevereiro de 2011, as autorizadas obtiveram decisão judicial, que determinou a suspensão da penalidade técnica e administrativa impostas pela NEO e pela CCE. Como consequência, foi suspensa a instrução do alto de infração 34. A superintendência de mercado, por meio do memorando de 66, de 2011, em fevereiro, analisou os pedidos sobre o sobrestamento da aplicação da resolução normativa nº 165, sobre a prorrogação do início da vigência do CCAR e a exposição involuntária das distribuidoras. A procuradoria da NEO e ZAROU apareceu em 156, e concluiu que o alegado descasamento dos cronogramas da UTE Santa Rita de Cássia e da subestação Santa Rita 2, não poderiam ser considerados como excludentes de responsabilidade pelo não suprimento de energia elétrica comercializada no leilão nº 2. E, por meio da carta de 3 de junho de 2011, protocolada nº 7, as autorizadas renovaram os pedidos de prorrogação do início de vigência do CCAR, de prorrogação do cronograma de obras e de reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina e no suprimento do contrato. Em 3 de agosto de 2011, as autorizadas protocolaram a carta 116, na qual solicitaram a alteração de características técnicas da UTE Santa Rita de Cássia, e apresentaram parte da documentação necessária à instrução. Por intermédio da resolução 3055, de agosto de 2011, a autorização objeto da portaria 108 do Ministério para implantar a usina Santa Rita de Cássia foi transferida para a termoelétrica Santa Rita de Cássia S.A., que se subrogou em todos os direitos e obrigações decorrentes da autorização. Em 17 de dezembro de 2012, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a perda dos efeitos da decisão judicial obtida pelo interessado, que possibilitou a retomada da instrução dos autos. Diante da constatação do descumprimento a todos os marcos fixados na portaria 108 para a implantação da usina e da incerteza quanto à execução do projeto e da elevada inadimplência setorial da interessada, a fiscalização da geração nos autos do processo em tela propôs a revogação da autorização da UTS Santa Rita de Cássia para tanto, lavou o termo de intimação nº 1001, de 19 de fevereiro de 2013. E esse processo foi a mim distribuído em 1º de abril de 2013. Em 29 de abril de 2013, a interessada meia de diante de petição solicitou a suspensão de todas as penalidades aplicadas pela ANEL por conta do atraso no cronograma e o reconhecimento da cláusula excludente de responsabilidade. Em 14 de maio de 2013, a diretoria da ANEL, nos autos do processo citado em tela, a diretoria da ANEL, então, acompanhou o voto por mim proferido e decidiu unanimemente manter na íntegra a multa aplicada pelo auto de fração 34. A decisão foi substanciada pelo despacho 1482, de 2013. E por meio do despacho 1549, de 2013, o diretor-geral decidiu não conceder o efeito suspensivo requerido pela interessada. Em 17 de junho de 2013, a já vista a conexão ao processo em tela, foi designado também como relator do processo. São três processos, os três estão na pauta de hoje. Em 26 de junho de 2013, os autos foram remetidos à SCG com pedido de manifestação definitiva sobre os sucessivos requerimentos apresentados pela interessada. Após a complementação da instrução processual, a SCG, por meio da nota técnica 18, de 24 de janeiro de 2014, analisou tecnicamente os pedidos e opinou pela ausência de elementos que justificassem o deferimento dos pedidos de alteração da característica técnica, potência e local, e de reconhecimento à causa excludente de responsabilidade. Por intermédio da carta sem número de 9 de janeiro, protocolado em 14 de janeiro, a interessada informou que recebera comunicado da CCS, solicitando o pagamento dos valores de aproximadamente R$ 368 milhões, sob pena de serem adotadas medidas judiciais cabíveis. Solicitou urgência na análise e aprovação do novo cronograma proposto para início da implantação da UTR Santa Rita de Cássia. E, mediante a carta sem número de 3 de fevereiro, a interessada enfatizou o pedido de urgência na análise e aprovação do novo cronograma. Por meio de petição e de carta sem número de 9 de abril de 2014, protocolado em 16 de abril, a interessada argumentou relativamente aos pedidos de reconhecimento excludente de responsabilidade e de alteração das características técnicas. Reapresentou documentos visando superar as incompletitudes e os vícios apontados. Solicitou a reavaliação das conclusões apresentadas na nota técnica 18 de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de petições interpostas pela Santa Rita de Cássia, em que pede suspensão da aplicação de penalidades por descumprimento de obrigações assumidas no leilão 02 de 2008. Em relação a esse caso, a Procuradoria, em 2011, exarou o parecer 156 de 2011, que entendeu naquele momento como não caracterizado em uma situação excludente de responsabilidade. Depois desse nosso opinativo, houve uma extensa instrução do processo, mas o fato é que também agora em janeiro de 2014, a SCG analisou esses pedidos e continua entendendo não caracterizada a situação de excludente de responsabilidade, razão pela qual a Procuradoria mantém o seu opinativo do parecer de 156 de 2011, de inexistência de razão para deferimento do pedido de excludente de responsabilidade. Trata-se do exame dos pedidos apresentados pela Termoelétrica Santa Rita de Cássia de suspensão da aplicação de penalidade por descumprimento das obrigações assumidas no leilão 02 de 2008, 1 a menos 3, e de alteração das características técnicas da usina. Passa-se ao exame por tópico dos pedidos. Então, primeiro, excludente de responsabilidade. Como fundamento do pedido de suspensão da aplicação de penalidade por descumprimento das obrigações assumidas em 15 de agosto de 2008, no leilão número 02, a requerente alegou a ocorrência de escasamento entre as datas previstas para a entrada em operação da UTE Santa Rita de Cássia e para o início de operação comercial na substração Santa Rita 2, ponto de conexão da usina ao sistema interligar nacional. Justificou que fora privada do direito acessar o sistema de transmissão por ato de terceiro, pois o poder concedente não garantira o acesso. Sustentou que, em resposta aos questionamentos apresentados, a SCG, mediante o ofício 76, respondera que a interessada deveria cumprir o seu cronograma de modo a receber a receita fixa, ficando, entretanto, obrigada a adquirir laço de energia elétrica na modalidade quantidade de energia. Alegou que, nesse novo cenário imposto pela ANEL, o projeto de implantação da usina se tornou financeiramente inviável. A implantação do projeto nessas condições representaria a bancarrota da Santa Rita. A requerente argumentou que o que a Santa Rita sustenta é que o descasamento de cronogramas de geração e transmissão promovido pela ANEL não pode ser considerado como risco do gerador, mas sim como hipótese de descumprimento de uma premissa do poder concedente e garantir o escoamento da energia gerada por meio de linha de transmissão. Defendeu a aplicação da teoria da imprevisão e a existência de precedentes que assegurariam a alteração ou a prorrogação do cronograma de obras. O despacho 2017-2011, despacho 2698-2011, despacho 3882-2012 e despacho 284-2013. Esclarecendo-se que, nos termos da lei e da regulação aplicável, o compromisso do poder concedente com a implantação da infraestrutura de transmissão de energia elétrica se torna firme apenas após a realização exitosa do processo de licitação, a assinatura do contrato de concessão com o licitante de vendedor, a solicitação formal do acesso, a emissão do parecer de acesso pelo operador nacional do sistema elétrico e, não menos importante, a subsequente celebração do contrato de conexão e uso do sistema. Antes de tais etapas, não há compromisso do poder concedente ou direito dos acessantes apenas expectativas. Observa-se, aliás, que foi com base nessa expectativa que a requerente decidiu participar de livre e espontânea vontade do leilão número 2 e comercializar a energia elétrica a ser produzida pelo Té Santa Rita de Cássia com previsão de suprimento em 1º de janeiro de 2011. Com efeito, no momento certame, a requerente dispunha apenas de tão somente da consulta de acesso do INS. Destaca-se que, nos termos do submódulo 3.2 do procedimento de rede, a consulta de acesso é etapa opcional do processo de acesso. A consulta de acesso não implica, pois, compromisso. Tanto é assim que a Portaria 108 de 2009, a par de autorizar a implantação e exploração da UTS Santa Rita de Cássia, previu no artigo 3º a obrigação da requerente de solicitar o acesso ao sistema de transmissão, bem como de celebrar os respectivos contratos de conexão e uso. A portaria não condicionou as obrigações assumidas pela requerente a construção da subestação Santa Rita 2. Não há nos autos a informação de que a requerente tenha solicitado o acesso à subestação Santa Rita 2. Quanto mais assinado o contrato de conexão e uso formalizado, assim, seu direito de acesso ao sistema de transmissão. Logo, não merece prosperar o argumento de que a SCG, pelo ofício 276-2010, impôs à requerente a compra de lastro na modalidade de quantidade, fato que teria inviabilizado o empreendimento. Primeiro, porque o ofício se limitou a esclarecer a requerente as regras setoriais, reproduzidas inclusivas no edital de leilão número 2. Ou seja, o que o ofício da SCG faz é reproduzir as regras que já estão fixadas no edital de leilão número 2. E segundo, porque ofícios não devem ser considerados como decisões, quanto mais decisões definitivas sobre matéria cuja competência é exclusiva da diretoria da ANEL. Acresce-se que, quando comprovados os esforços na implantação do empreendimento e a diligência na recomposição de lastro, a diretoria colegiada afastou a aplicação da literalidade da já revogada resolução 165-2005, evitando assim a alegada e pressuposta onerosidade excessiva. Esse não é o caso da requerente. Aqui só cabe recapitular que a 165 tem diversos precedentes onde a diretoria reconhece o pagamento da aquisição de lastro limitado ao preço do CCAR. Esse foi o entendimento que hoje é pacificado. Então, se a gente recompôs o lastro até o limite do que ele pagou no leilão, ou seja, foi o lado do consumidor, ele era ressarcido. Acresce-se também que a Procuradoria da ANEL pelo parecer 156 de 2011 afastou o descasamento entre geração e transmissão como excluente de responsabilidade. Então, isso aqui foi uma análise das duas áreas técnicas da agência. tanto da Procuradoria como da SCG. E, no mesmo sentido, são as conclusões apresentadas na Procuradoria no parecer 187 proferido nos autos do outro processo administrativo. Como registrou a Procuradoria, senhores diretores, pode-se falar apenas em frustração de expectativa da data da efetiva conexão. Todavia, é de salientar que não é o poder concedente que determina a localização do empreendimento de geração de fonte térmica. Deve-se, assim, entender que a requerente ao participar do leilão compreendeu e assumiu os riscos inerentes à sua opção e localização do empreendimento, o que inclui o possível atraso nas obras de transmissão. para corroborar a culpabilidade e a exigibilidade de conduta diversa por parte da requerente, transcreve-se trecho de decisão proferida pela juíza substituta da 6ª Vara Federal do Distrito Federal em 18 de dezembro de 12, nos autos da ação ordinária citado, que considerou notadamente o fato de que as obras para a construção da usina, cuja operação comercial deveria iniciar em 1º de janeiro de 2011, não foram sequer iniciadas. Então eu reproduzo aqui uma argumentação também do processo que tramita na justiça, onde coloca que essa desconcatenação não pode ser considerada como fato excludente. Aqui é uma situação diferente de usinas hidráulicas, pois na usina hidráulica o potencial não pode ser variado, é aquele ponto, e também diferente das usinas eólicas, devido ao processo de licitação. Nesse caso, na licitação em que a empresa participou, era dela a responsabilidade pela conexão e não do sistema. Ressalte-se que os precedentes mencionados pela requerente são inaplicáveis ao caso, pois vestam sobre situações distintas, nas quais houve reconhecimento da sinalização equivocada do poder público ao fixar prazo para a implantação do sistema de transmissão, no caso do despacho 2007-2011, o atraso do poder público na emissão das outorgas, no caso do despacho 2698-2011, e que reconhecimento do interesse público na postergação do cronograma, haja vista a garantia de receita contratual estipulada para os geradores aptos a entrar em operação comercial, caso do despacho 284-2013. Nenhuma dessas situações se verifica no caso da UTE Santa Rita de Castro, logo, elas não podem ser apresentadas como precedentes. deve-se, portanto, negar provimento ao pedido de excludente de responsabilidade apontado. O que diz respeito à alteração das características técnicas, quanto ao pedido de alteração da característica técnica e do cronograma da usina, a SCG, na nota técnica 18, verificou que a primeira solicitação de alteração de característica técnica foi protocolada em setembro de 2010, em defesa ao auto de infração 34, que não foi acompanhada na documentação necessária à análise do pleito, que a requerente após solicitação da SCG apresentou em março de 2011 parte da documentação faltante, que a declaração de propriedade ou posse direta das áreas necessárias à implantação da usina e outorga do uso do recurso hídrico nunca foram apresentadas nos autos até a presente data, que a requerente informou em reunião em junho de 2013 não ter ainda localização definida para implantar a usina, que a requerente após sucessivos pedidos de dilação de prazo informou estar avaliando a possibilidade de implantar o TE em outro terreno na localidade originalmente prevista no município de Santa Rita de Cássia na Paraíba enfrentava entretanto problemas com licenciamento ambiental e a requerente em setembro e outubro de 2013 apresentou documentos para aprovação da alternativa de plantação da UTE Santa Rita Após análise a SCG identificou falhas e incompletudes e concluiu que a documentação apresentada pela interessada não aponta qualquer alteração nem de localidade nem de configuração ou potência instalada nem o que se refere ao sistema de transmissão de interesse restrito ou sua conexão ao sistema interligado nacional a SCG por considerar as sucessivas indefinições da requerente quanto ao pleito apresentado a existência de processo administrativo punitivo em andamento e as alterações no quadro de acionistas da autorizada não informada dão anel recomendou que o pedido de alteração de características técnicas fosse indeferido aconselhou ainda a SCG que diante da ausência de cláusula excludente responsabilidade da existência de processo punitivo em trâmite o pedido de alteração de cronograma fosse igualmente indeferido e diante da situação identificada na nota técnica 18-2014 entende-se que tem razão a SCG não se identifica conveniência oportunidade no deferimento do pedido passo ao dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta no processo 48-500-0-1291-2008 dígito 12 voto por conhecer do pedido de suspensão de aplicação de penalidade por descumprimento às obrigações assumidas no leilão 2-2008 e de alteração das características técnicas da UTS Santa Rita apresentados pela Terme Elétrica Santa Rita de CACSA e no mérito negar esse provimento é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos de suspensão de aplicação de penalidade por descumprimento às obrigações assumidas no leilão 2-2008 anual a menos 3 e de alteração da característica técnica da UTS Santa Rita de CACSA apresentados pelo Terme Elétrica Santa Rita de CACSA e no mérito negar-lhe esse provimento próximo no leilão e no leilão